Vamos virar meu rio, vamos virar meu rio Vamos virar meu rio, vamos virar meu rio 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 Pela Emoração Não vai nem jogar, não vai nem jogar Calma aí, calma aí 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 Vai dar certo, vai dar certo Melhoras aí, irmão Valeu, valeu Provavelmente eles vão entrar por aqui Mano, é aquilo, botar os caras pra cima, cantar o Flamengo até o final É aquilo, botar os caras pra cima É aquilo, botar os caras pra cima É aquilo, botar os caras pra cima Fórum piramento Fórum piramento Fórum piramento Fórum piramento É um profeta muito no trabalho. A galera está chegando. 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 A galera está chegando.